E hoje foi instalado o Conselho dos Jogos Olímpicos de 2016. O grupo, coordenado pela presidenta Dilma Rousseff, é formado por representantes das entidades envolvidas na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. O controle antidoping estava entre os principais pontos da pauta deste primeiro encontro. De acordo com o ministro do Esporte, o governo federal garantiu apoio à reforma do único laboratório brasileiro credenciado pela Agência Mundial Antidoping. E para fortalecer o trabalho, outra prioridade é a estruturação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, um dos compromissos firmados durante a candidatura do Rio para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.